Fala galera, você está no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu fiquei jogando que nem um doente para uma TV a zumbi e juntei milhões de moedas, certo? São 1.099.000 moedas que eu peguei Você não sabe qual a dificuldade de ficar me segurando para não comprar pack, né? Nesse tempo que eu fiquei fazendo jardim e cemitério que nem um doente Meu milho, eu peguei um milho que está no level 9 esse milho aqui, mas eu estou variando Os personagens, né? O meu cientista é level máximo, total, então já boladão Mas, vamos então, né? Eu recuperei o meu multiplicador de XP, já está vezes 2 ali, então estou boladão Eu vou fazer um vídeo abrindo todos os packs possíveis que eu tenho aqui, tá? Eu vou abrir de cada vez um pack de planta, um pack de zumbi e ficar abrindo isso que nem maluco Para ver se a gente consegue liberar personagens lendários e ver o que a gente acha Vamos lá, vamos começar Ó, vamos fazer uma coisa mais rápida Não sei dançar, alongamento, são gestos, né? Maneiro o tapa-olho, ferro Z ali no queixo, um negócio na cara ali E aí esses consumíveis horrorosos, beleza Vamos lá, agora de planta Vai dar para abrir pack para cacete, hein? Ó, maneiro, mané, a varinha de vagalume da rosa O case no chão, gesto, ovo frito da cabeça Óculos de balão, máscara pontuda E duas porcaria aqui Vamos agora mais um E assim, cada vez que eu libero essas coisas que Né, que eu não tenho É, eu não posso tirar mais elas O que é ótimo, né? Cara de povo, equilíbrio no barril Cara, várias coisas de pirata Ó, azul universitário As armas são legais É bem legal mudar essas armas Sensor de testa, zumbi caixão Ué, essa aqui não é repetida, não? Ah, sério, hein? Ué, mas na outra não apareceu Bom, vamos ver direito isso Prestar atenção Ó Semáforo, que maneiro Dois super raras Super velhas estrelas Tóxico cogumelo Milho rachado Cairado esse aqui Desfaz perfeito prata Cara de boneca Vamos lá, zumbi Ó, dança da descoberta Tinta derramada Pedreira Maneiro esse aqui Barba presencial Do Lincoln Capuz silêncio E duas porcaria aqui De consumível Consumível pra mim serve pra nada Podia ver o cara Eu quero personagem lendário, cara Manipuladores transicionais Atirador futurista Maneiro Asa de dragão Caraca Muito foda esse Cerrilhado Arco-íris líquido Eu vou fazer assim Eu vou pegar um de cá Depois um desse Ah, sei lá Vou ficar variando aqui Não sei Vamos lá Pipoqueira prata Ah, chapéu Maneiro Pra quem? Especial esse De quem que é isso? Maneiro Zumbi bomba Mira da preguiça Bafo de tijolo Batata chips Balde embelezador Robo boxeador Esse aqui Possui grande chance De uma figurinha rara De personagem Ah, essa aqui Melhor chance De conseguir uma figurinha Super rara É esse aqui Então eu vou abrir isso aqui Vamos lá Trilâmpada Maneiro O dourado Freada Na cara Maneiro Mega curativo prata Rosto do planeta do ouro E dois consumíveis Porcaria Pacote maravilhoso Da grandeza Ah, cara Na moral Vim uma super rara Que a porcaria Dessa é ridículo Nesse lugar De uma fé Que é o bagulho Mais tosco Mané Porra Ficou bolado Cara Pô, queria uma paradinha Mais decente Asas brilhantes Maneiro esse aqui Pintura derramada Asa de anjo Tipo, essas asas Estão maneiras Arrabusta espião Muito maneiro Diagrama na cara Do engenheiro Tá Vamos lá Chocolate de frutas Tá tudo dourado Era rosa Maneiro Verde dourado Olha o bigodão De banana Óculos de aviador Maneiro demais Esse aqui Pro milho Vambora Deu bastante Pra abrir aqui Belas bolhas Luminárias visão Fundo de rede As armas Ferenciadas Maneiro Barbixa Van Dyke Fita de isolamento Cara, não é possível Que não vai vir Nenhum Nenhum bagulho dourado Cara Casco preguiçoso Maneiro Humilho isso Meteórico Vambora Ele gosta de recuperar a vida É bom Boca não identificada Visão precisa Maneiro A cara de madeira A cara de prancha Irado Barba Laura e sofisticados A cara Na moral Consumível De super rara É pra ficar bolado Mané Taco preto Maneiro É só pra gente A maior baile de máscaras Coelhinho Peixe faminto Gongo de cu Ah, gesto Ó, caveiro robótico Castel Castel de areia Legal Flor de cura Vambora Temos 500 mil ainda Até agora não veio Nenhum Bicho raro Ó, um especial Capitão Caranguejo prata Maneiríssimo Barba Tijolo Brilhante Pompom festivo Máscara de borboleta Erva daninha Raízes monstruosas Vingador Bigode flamejante Senhor gelado Guerros poderosos Cadê as guerras? Ah, acho que é no cap... No chapéu? Ah, não É ali do lado É um detalhezinho só Banho matinal Vamos lá Cone robó Baneira essa barba aqui Viscosa prata Óculos pré-histórico Visão dupla No bico jornal Vamos lá Escão de pesco Tá só Chapéu de pescado Tá vendo bastante coisa única Pelo menos, né? Vamos lá Embaralhador de miolos Arma de pedra lunar Maneiro Astro ervilha Bigode falso Estrela de testa prata Erva escudo de madeira Tá, isso aí? Vamos lá Ah, cara Eu fico muito puto com isso, cara Para de vir consumir Vão super rara Você tem uma super rara por pack, cara Pô Eu tenho que liberar o bagulho, cara Tenho que começar A tirar as coisas Pra poder Maneiro esse aqui Tubos de suco Olhos felinos Robo tagarelo Olha Bigodão da lei Zigzag, maneiro Continência Chapéu caipira Legal Bolinhas Aparece de arma Morcegos onzo Maneiro esse aqui Ervilha espartana Braços antigos Pontos de intensidade Erva curandeira Não me interessa Erva curandeira, não Moedas de arco-íris Olhos orbitais Lábio contornado E aí vai Tá acabando E não apareceu Nenhum personagem Cara Que merda Caramba Que loucura É Fazer o que, né Duas patas Ele fica com duas patas Só? Ah não Esse é gesto Agora que eu vi Legal Tá abrindo aqui Pé que nem o maluco Não vê nenhum Nenhum Mané De personagem Tromba de elefante Valeu Camarão tigre Mano de torcidas Vamos lá Bom, pelo menos Eu tô liberando Um milhão De possibilidades Novas E aqui Acabou Esse foi o último Pack que eu abri E eu liberei Um montão de coisa Nova O que é legal Mas a gente só vai Procurar Eu vou continuar procurando Os personagens lendários Fazendo as missões Fazendo as paradas Pra ver se eu consigo Pegar Porque tá difícil Eu não consegui nenhuma peça De nenhum personagem lendário Até agora Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Nesse pack opening Fala aí nos comentários Que eu faço mais Clica no gostei Dizendo no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Valeu